Olá, 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 pessoal, boa noite, todo mundo aqui, você que está aí estudando para o concurso da Câmara Municipal de Boquim, Segipe, trouxe questões da lei orgânica do município, pessoal, isso mesmo, vamos lá, lembrando que já tem materiais disponíveis para compra, tá, Código Tributário, o Estatuto, acho que é o Estatuto, tá, e questões em português e informática da Ceprod, tá, pessoal, pessoal, o valor super baratinho para vocês e como adquirir o material, simples, meu WhatsApp está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário aqui deste vídeo, ok? Vamos lá para as questões de hoje, lembrando que essas questões aqui, pessoal, são da lei orgânica, conteúdo tal que vai ficar aqui para o canal com exclusividade. O município de Boquim é uma união indissolúvel ao Estado de Segipe e a República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito. A esfera do governo local objetiva, na sua área territorial e competencial, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, excedendo o seu poder, exercendo o seu poder por decisão dos municípios, pelas representantes eleitos diretamente nos termos desta lei orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal. O item aí, pessoal, está certo ou está errado? Isso aqui é praticamente o cabeçalho da lei orgânica, ok, pessoal? Veja aí se tem um erro na questão e vamos lá marcar o nosso gabarito. Uma questãozinha só para ter uma noção da introdução da lei orgânica, pessoal, que está correto. Está aí o artigo primeiro na tela para vocês. Vamos para a questão 2. A ação municipal desenvolve-se em todo o seu território, com privilégios de distritos ou bairros, reduzindo as suas desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O item aí está certo ou está errado? Pause o vídeo, leia as questões, tá, pessoal? Novamente com atenção e marca o item aí, tá? Gabarito, a questão 2, pessoal, está errado. Por que, pessoal? O segundo parágrafo único diz que a ação municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégios de distritos, tá? Então, eu só vou ter um modelo aí, tá? Para com privilégios de distritos, para poder ver se vocês estão atentos à questão, tá, pessoal? Ok? Mas pegou aí a ideia? Vamos lá, próxima questão. O município, objetivando integrar a organização, o aproveitamento e a execução de funções públicas de interesse regional comum, pode associar-se aos demais municípios de imitrofes e ao Estado, certo ou incorreto? Gabarita, a questão, pessoal. Está certo, ok? A terceira questão está correta. Está aí o artigo terceiro na tela para vocês. E diz exatamente isso, tá? Já que o município, objetivando integrar a organização, o aproveitamento e a execução de funções públicas de interesse regional comum, pode associar-se aos demais municípios de imitrofes e ao Estado, ok? Questão 4 na tela. Bora lá, responde aí. São símbolos do município de Boquim, a bandeira, o brasão, o hino e a vegetação, representativo de sua cultura e história, certo ou incorreto? Vamos lá, pessoal. Pessoal, são mais de 120 questões em todo o material que eu tenho, tá? Então, corre lá para o WhatsApp para poder adquirir o seu material e dar um passo gigante na aprovação do seu concurso. Aqui está incorreto. Pois, pessoal, segundo o artigo 4º, são símbolos do município de Boquim, a bandeira, o brasão e o hino, tá? Que são representativos de sua cultura e história. Então, a interpretação aí foi uma invenção para ver se vocês estão ligados no 120 ou 220, tá? 110 ou 220. É vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, supervisioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, resolvada na forma da lei à colaboração do interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Quais estão corretas? Letra A, 1, 2, 3. B, A, 1 e 2. C, 1 e 3. D, 2 e 3. Ou letra E. Nenhuma. Na questão 5, pessoal, o gabarito é a letra A, tá? Todas estão corretas. Está aí na tela para vocês, conferindo. Chegamos aqui à última questão de hoje. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outros, as seguintes atribuições recebem. Esse valor de moto aqui na rua é insuportável. Legislar sobre o assunto de interesse local. B, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. C, instituir e arrecadar os tributos da sua competência. D, elaborar o plano diretor. Letra E, criar, organizar e suprimir distritos observada legislação estadual. Então você lê aí, vê cada item aí e marca o que está errado. Pessoal, essas questões são da Lei Orgânica 2020, tá? Teve uma atualização aí recente da Lei Orgânica, então está bem atualizado aí o material para vocês, tá bem? E o item que está errado, pessoal, é a letra C, tá? Para instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Pessoal, isso aí foi revogado, tá? E o que tem agora na terceira opção? Bloco é o seguinte, que vai elaborar o plano diretor. Redação dada pela emenda 003-2019, tá pessoal? Então aqui, não faz mais parte da contribuição que tem na Lei Orgânica. Então, fico por aqui. Lembrando que quem quiser comprar material, fala comigo no WhatsApp, se inscreva no canal e deixe no canal do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!